E como foi, porque assim, eu já vi muitos humoristas falando muito bem do Tom, né? Eu acho que o Tom é quem abriu as portas pro humor cearense no cenário nacional, né? É. E como foi trabalhar assim com o Tom esse tempo? É um aprendizado maravilhoso, né? Ele como pessoa é fantástico, ele é legal. O Tom é engraçado, o Tom é muito bacana. Ele gosta de ficar brincando nos intervalos, brincando com o outro, mexendo, fazendo aquelas marmota que a gente faz, cutucando um, fazendo susto no outro. Ele gosta daquele ali. Foi um aprendizado maravilhoso, foi um presente de Deus pra mim, porque eu joguei na seleção brasileira do humor, né? E na melhor seleção, porque agora, viu, meu filho, o negócio tá ruim. O humor nacional aí tá ruim mesmo de qualidade, mas naquela época era Tiririca, era Shaolin. Olha aí, cara. Pedro Manso. Era só gente top mesmo. E graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar com esses caras. E com o Tom, o Tom sempre respeitou a gente, sempre colocou a gente num lugar bacana, sabe? A gente era muito bem tratado na Record, tinha um apartamento lá, uma bela cintra lá no hotel, um dos melhores hotéis, a gente ficava lá, comia o que a gente queria, bebia o que a gente bebia, um tratamento maravilhoso e um salário maravilhoso. Salário ótimo mesmo, fantástico. E as passagens pra vir pra casa toda sexta, então assim, é tanto que de vez em quando eu falo com ele, eu digo, olha, me chamar pra varrer uma calçada, meio-dia eu vou, se ele me chamar. Que ali foi um caba que valorizou. E levou todo mundo, né, cara? Foi, ele valorizou. É, e deu oportunidade pra todos. Quem não foi pro show do Tom porque não quis, ou então não tinha referência, mas quem tinha referência foi. Quem tava despontando ali, do pequeno ao grande, ele levou. Pelo menos uma participação fez, né? Fez. Tinha aqueles como você que já tinham... É, tinha os contratados, né? Os contratados que era eu, o Tirulipa, o Gustavo Mendes, que faz a Dilma. Você lembra o Gustavo Mendes? Sim, sim. O Raquel Ferreira, nós quatro. É, nós quatro, eram os quatro contratados. Era. Aí tinha outras pessoas que já ficavam lá, como o Carlinhos, o Mendigo, o Vinícius, o Tiririca, o Shaolin. Então, assim, eram uns dez. Então, era a seleção do humor, cara. Com ele, onze. Então, né, então era bacana demais. Muito orgulho de participar. Se bem que ele não me chamou mais pra nada. Eu acho que eu fiquei devendo algum perfume da Avon pra ele, que eu não paguei, vinodei. Já pode me chamar de novo aí, que eu tô preparado. O Tom é top, o Tom. E na época que você tava lá, era na época que o show do Tom tava no áudio, né? Eu peguei um tempo que era todo dia. Era. Todo dia tinha o show do Tom. A gente fazia o bof de elite, macho. A gente era muito importante. O bof de elite era engraçado demais. A gente era importante. A gente chegava, eu tiro limpo, depois de gravar o bof de elite, a gente chegava no aeroporto de Guarulhos, a galera vinha bater foto com a gente. Porque conhecia. Tu é doido e fantástico. Eu fiz um personagem do cabelo verde, que era o Gui Araújo. Não, Gui não sei o quê. Que pular de paraquedas. Gui Pado é mesmo, é. E aí, o meu cabelo era verde. Naquele tempo, 2005, acaba com o cabelo verde. Loucura. Ou era baitola, ou era maconheiro. E aí, eu andava na rua e todo mundo batia foto. Caramba, aquele cara da Record e tal. Estourado lá, né? Até uma famosinha lá. Eu dei uma chibatadinha nela lá. Fiquei quase um ano casado com ela. Uma famosinha lá. Eita, bicho. Foi bom, né? Foi bom demais. Melhor foi com a minha mulher agora. Como é que você foi fazer propaganda da outra lá que ela está assistindo? Não, mas 10 anos de casamento, meu amigo. Lá foi um ano, aí já são 10. Não, e eu deixei ela pela minha mulher atual. Olha aí. Olha aí. Agora piorou. Agora a minha situação ficou pior. Aí a gente nem perguntou. E vocês nem perguntaram. Porque nos bastidores aqui me perguntam. Ei, vou falar sobre isso. Não, mas vou deixar isso aí. Não, mas pode falar. Não, mas vocês quiserem. A gente só não fala aqui sobre política. Por quê? Porque a pessoa não quer saber a minha opinião. As pessoas querem saber. As pessoas querem que a gente confirme a opinião delas. Hoje em dia. Então, eu não falo de política. Mas o resto, eu falo.